A CIDADE NO BRASIL Ela apoiaria a candidatura de Ana Então, eu acho que ela teria que ficar, de certa maneira, fora do prélio Fora da campanha no segundo turno E isso, evidentemente, ela fora do pleito Proporciona a Henrique maiores facilidades de ganhar se no segundo turno for com Ana E no caso de Aldo, seria mais difícil, mais impossível a vitória? Não, porque, Aldo, o problema do segundo turno, veja bem O problema do segundo turno é a possibilidade de se agregarem forças em torno de um candidato No primeiro turno, é aquela história, cada um por si e Deus por todos No segundo turno, isso não acontece Quem perdeu faz um reexame da sua posição e pode engrossar as fileiras daqueles que ganharam no primeiro turno Daqueles dois que foram no primeiro turno O que eu estou levantando é a impossibilidade da prefeita de ir para o segundo turno E apoiar a Ana Catarina pelo que ela colocou Que eu acho equivocado, mas ela foi quem colocou Então isso daria melhores condições para Henrique disputar o segundo turno com Ana Catarina Em qualquer das hipóteses, seja Ana Catarina, seja Aldo Pinoco Eu quero lhe dizer que acho que Henrique será o vencedor E o resultado do primeiro turno vai mostrar isso Quer dizer, a diferença que ele vai obter no primeiro turno Apesar de se dizer que no segundo turno tudo volta à condição inicial O jogo recomeça, volta a ser 0x0 Apesar disso, a vantagem do primeiro turno é expressiva E o eleitor do primeiro para o segundo turno não muda assim não Muita gente imagina que vai começar tudo de novo Como se fizesse uma lavagem cerebral na cabeça do eleitor Como se o eleitor no primeiro turno tivesse colocado aquele voto Tivesse dado aquele voto E de repente sofresse aquela lavagem cerebral Fosse começar tudo de novo Não é bem assim, né? Senador Garibaldi, a gente passou por um processo Eu conversei com outras pessoas aqui Entrevistando sobre isso O processo do impeachment No todo o país, que movimentou, mobilizou toda a população O senhor estava bem pertinho, bem presente Com toda essa realidade Como é que o senhor vê a questão do impeachment? O senhor acha que a aprovação do impeachment Do ex-presidente agora, Fernando Collor Ela teve influência sobre as pessoas, os votos indecisos? Se teve, para onde foram esses votos? Olha, eu creio que teve Eu não sei dimensionar quanto A gente vai ver isso melhor Quando as urnas falarem Agora, eu creio que aquela votação na Câmara Autorizando o processo de impeachment Ela deu um novo alento Aquele eleitor que estava indeciso Estava achando que não valeria a pena votar Que, veja bem, um presidente fazendo o que o presidente Fernando Collor fez E a coisa aí se arrastando Aquela novela Que ele achava que era uma novela Na verdade, estava apenas se cumprindo um ritual Dentro do que a lei estabeleceu Do que a Constituição estabeleceu Mas o eleitor estava impaciente Veio aquela decisão da Câmara Não resta a menor dúvida Que aquilo contribuiu para levar o eleitor às urnas Senador, com a situação atual do país Como é que o senhor vê a futura distribuição de verbas Para o Estado e para o município As verbas estaduais e municipais? Eu creio que nós já tivemos um progresso muito grande Com relação a isso Nós tivemos uma reforma tributária Que estava sofrendo uma ameaça de retrocesso agora Com ajuste fiscal pretendido no governo Collor Pretendido pelo presidente Collor Mas eu creio que isso não passou de uma ameaça E nós vamos ter aí um novo governo E aquelas conquistas que os Estados e municípios conseguiram Elas vão ser preservadas Agora, eu defendo o seguinte Estados e municípios mais fortes Não apenas com relação aos recursos, claro Mas também com relação às obrigações Claro, se você transfere mais dinheiro para o Estado e para o município Também transfira para eles Mais para eles, aliás, maiores, aliás, responsabilidades Automaticamente Claro, isso é uma coisa que tem que ser equivalente Rigorosamente equivalente e proporcional Nós falamos isso aí, senador, em planos gerais Falando especificamente sobre a região nordeste Que foi duramente penalizada Quando, na primeira vez da história, os flagelados da seca Não receberam nenhuma ajuda por parte do governo O senhor acha que com esse novo governo Essa situação pode se inverter? Eu creio que sim, sabe? Eu já li com satisfação Com as declarações do novo ministro do Planejamento O ministro Paulo Radat No sentido de que A questão dos incentivos fiscais Seria devidamente reexaminada Que a região nordeste Teria esses incentivos O que precisa se ter cuidado É que os incentivos Eles precisam existir Principalmente para uma região como a nossa Agora, não pode haver mais É aquele abuso que havia Não pode haver mais É o problema da utilização Porque se discute muito E se faz um cavalo de batalha muito grande Contra os incentivos Mas o problema não é dos incentivos em si O problema é da perversa Da mal utilização Da desonesta Utilização dos incentivos A parte flagelada do Brasil Vamos dizer assim A parte marginalizada Seria o nordeste Especificamente dentro de um estado Dentro de uma cidade Dentro de um município A parte marginalizada Seria a região norte Como é que o senhor vê A proposta no caso do seu candidato E dos outros candidatos Com relação à zona norte? É, eu já fui prefeito de Natal Conhece a realidade? Conheço essa realidade de perto E na verdade A zona norte merece Um cuidado todo especial A prefeitura Ela precisa Decentralizar as suas ações Sobretudo com relação À zona norte de Natal E o nosso candidato Henrique Ele tem uma proposta muito clara No sentido de fazer presente A prefeitura na zona norte Eu acredito que isso vai se dar De uma maneira efetiva Porque tem que se dar Dessa maneira efetiva Não podemos sonhar De repente que isso possa ocorrer Sem uma consistência maior Não se trata apenas de Estalar uma subprefeitura Muitas vezes se instala A subprefeitura Muitas vezes se instala Uma concentração De poderes ali Mas isso precisa realmente Ter consequência Ter consequência Significa dizer o seguinte Concentrar recursos E descentralizar Efetivamente A distribuição Daquele recurso Para aquela localidade O senhor acha que os candidatos À prefeitura do Natal Hoje têm consciência Da realidade da zona norte? Eu acho que tem Sabe A questão da zona norte Está sendo muito discutida Você veja bem Que antes da eleição Isso não foi tema eleitoral Mas antes da eleição Se discutia Até mesmo Já a emancipação Da zona norte de Natal Diante do esquecimento Que a zona norte Às vezes é relegada Dentro do plano administrativo Do plano político Porque eu acho que Os candidatos todos Aí eu não vou puxar Só a brasa Para a minha sardinha não Para o nosso candidato não Eu acho que todos Os candidatos Deram mostra Nessa campanha De estarem Absolutamente Conscientes disso Apenas Uns vão ter que ficar Na promessa mesmo Não porque não queiram cumprir Porque não vão chegar lá E o nosso candidato Eu espero que chegue Para fazer Senador Nós falamos aqui Sobre a posição Do governador José Gripino No que diz respeito Ao governo federal Com a mudança Do presidente A quem ele De certa maneira Até Seguia algumas características Com a mudança Com o novo governo Agora Itamar Franco Presidente da república O senhor acha Que o comportamento E as ideologias Pode mudar? Olha O governo de Itamar É um governo De transição Naturalmente Que é um governo Que está tendo O apoio Daquelas forças Que foram Responsáveis Pelo impedimento Do próprio presidente Fernando Collor Aquelas forças Que se somaram No congresso Para que o presidente Fosse impedido Agora O próprio PMDB Já declarou Através do seu presidente Que não vai participar Diretamente do governo Através de ministros Do PMDB O que é que acontece? Se deu liberdade Ao presidente Para que ele Pudesse governar E pudesse Atender A expectativa nacional O próprio PFL Já que a gente agora Está trazendo o assunto Para o governador Zé Agrippino O próprio PFL Tem representantes Do PFL No governo Hoje Mas são Evidentemente Líderes políticos Que desde a primeira hora Tiveram uma posição Mais clara Mais consequente No sentido No sentido No sentido de fazer Com que o presidente Fosse impedido Não é o caso Do governador Que durante muito tempo Se manteve distante Disso Se manteve assim Alheio A essa ansiedade A esse clamor Nacional Não sei agora O que é que o governador Pretende fazer Qual é o alinhamento Político Que ele pretende ter Com relação ao governo O poder de mudar A realidade Em que se encontra o país Essa onda de impunidade Essa onda de corrupção O senhor acha Que isso é um começo Ou isso vai parar por aqui? Olha, isso é um grande começo Não resta dúvida De que Num país Que se dizia Que só ladrão de galinha É que era punido Porque Quando se falava Impunidade No país Se dizia Olha, aqui no Brasil Só é punido Ladrão de galinha Agora Um presidente da república Sendo punido Da maneira exemplar Como foi E arrastando Como ele vai Arrostar Ele vai responder Por uma série De crimes Comuns Junto à justiça Tudo isso É um belo exemplo De que a impunidade Começa A desaparecer Do nosso país Agora É como você diz Isso é uma coisa Que não pode parar Ele não pode Fazer concessões E ninguém pode ceder Também isso não pode Ser tratado Como uma onda Uma onda que vai E que vem É preciso se tornar Uma coisa Muito consequente E cada brasileiro Se conscientizar Que deve fazer A sua parte E não permitir Que se abuse Do dinheiro público Em nenhuma instância Em nenhum nível Em qualquer lugar Isso não pode Ser permitido Isso não Quer dizer Cada um Quando eu estou Dizendo isso Cada um deve Fiscalizar Com a consciência De que se o Presidente da república Pagou por isso Por que o outro Cidadão Seja prefeito Seja o que for Não vai pagar Qualquer um Que detenha controle Sobre o recurso público E não apenas Sobre o recurso público Até mesmo Na sua conduta Em qualquer A frente de qualquer Instituição Que tenha responsabilidade Com relação A sociedade A pessoa Deve fiscalizar Isso Mas antes De fiscalização Vamos fazer o seguinte Cada pessoa Deve se compenetrar De não fazer Mais aquilo Não é esperar Só que o olho Do outro Chegue Para fiscalizar Não Cada um Deve ter a consciência De que não pode Mais fazer aquilo Nas mínimas coisas Não é só a questão De roubar Não Não pode transgredir Não pode cortar O sinal Não pode sujar A cidade É uma série De coisas Para poder Consertar Esse país E quanto a oferecer Tijolos Material de construção É isso aí É uma coisa O senhor acompanhou Ontem A nossa reportagem É acompanhei Acompanhei O senhor falou Em abuso Do dinheiro público E eu queria Colocar Eu não sei Sabe É muita coragem Numa hora dessa Depois do que o país Está vivendo Se tentar Ou se usar Desse expediente Eu Deploro Tudo isso E creio Que providências Devam ser tomadas Porque isso É profundamente Lamentável E profundamente Desonesto Agora Eu acho Que só tem Um remédio Para isso De imediato É o Povo Condenar Isso nas urnas Né Quem está lá Vendo Que isso Está acontecendo Que dê a resposta No dia 3 de outubro Que dia 3 de outubro É hoje Que dê a resposta Hoje Agora Obrigada Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Abertura